Música Nesta quarta-feira, a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas promoveu uma sabatina para escolher o novo integrante do mecanismo estadual de combate à tortura. Joyce Cristina Gravano foi aprovada com quatro votos favoráveis. O encontro semipresencial contou com a participação da Procuradora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Eliane Pereira, e dos deputados Rosenberg Reis, Eurico Júnior, Rodrigo Amorim, Márcio Canella e Sérgio Fernandes, presidente da comissão. O mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura do Rio de Janeiro é um órgão vinculado à alerje, que planeja, realiza e conduz visitas periódicas e regulares a espaços de privação de liberdade. O objetivo é contribuir para a elaboração de políticas públicas no combate à tortura e a outras formas de punições desumanas e degradantes. O deputado Rodrigo Amorim votou contra a indicação de Joyce Gravano para compor o mecanismo. A pedagoga foi eleita por quatro votos favoráveis contra um parecer contrário. A sabatina consiste em que nós possamos entender os posicionamentos pessoais, obviamente de temas que são referentes ao cargo pretendido, as opiniões pessoais, profissionais, acerca de temas que serão tratados nos organismos para os quais as pessoas que aqui estão sabatinadas pretendem ocupar os espaços. É válido destacar que essa comissão cumpriu com seu papel de realizar perguntas para a indicação da Joyce para uma comissão de extrema importância, onde vai fiscalizar, combater a tortura, seja no cárcere, seja na sociedade como um todo. Então as perguntas foram feitas de forma livre por todos os deputados. Ela soube responder, soube fazer suas colocações e emitir meu parecer favorável e foi colocada a discussão com a aprovação do nome dela. Joyce Gravano é pedagoga, graduanda em gestão de políticas públicas e professora do ensino fundamental. Além disso, atua desde 2015 no terceiro setor, em espaços de privação de liberdade e com mulheres em situações de vulnerabilidade social. É uma equipe multidisciplinar e não tem ainda uma pedagoga, então acho que eu trago esse olhar educacional pensando em políticas públicas voltadas para a educação em espaços de privação de liberdade. Eu acho que é uma equipe que já é composta por profissionais muito capacitados. Eu chego também muito para aprender, sou a mais nova integrante, então acho que chego muito para aprender com o mecanismo, com quem já está construindo ele há algum tempo e trazendo a contribuição educacional e das organizações sociais das quais eu já fiz parte para o mecanismo.